O frio que se sente na serra pede o aconchego de uma lareira. É a principal fonte de aquecimento dos habitantes das aldeias da Serra d'Arga. Uma iniciativa da Comissão Distrital de Proteção Civil está a levar a estas populações um dispositivo que emite um sinal sonoro forte quando deteta a presença de fumos. O objetivo é prevenir ocorrências relacionadas com incêndios domésticos. São detectores autónomos a pilhas com uma durabilidade muito significativa. E que nos permite aqui, pelo menos, alertar precocemente as pessoas. É evidente que como nestas zonas de serra é muito típico as lareiras estarem instaladas em cozinhas e a lareira por si só também faz algum fumo, estes dispositivos também não podem estar instalados nessas zonas, mas sim nas zonas habitacionais, zonas de passagem, zonas de dormitórios. É uma coisa extremamente simples, muito básica de trabalhar, mas muito eficiente na questão do alerta. Para testarmos o dispositivo, eu vou usar aqui o spray, que não suja, mas simula o fumo. Então vamos apontar para aqui para o sensor. A luz começou já a piscar mais vezes. É sinal que já encontrou alguma coisa que não está bem. Está a fazer a comparação dos dados. Está a alarmar. A pita bem alta. A casa da Dona Maria foi uma das primeiras a receber a instalação deste sensor. Uma iniciativa que diz a própria trazer-lhe maior tranquilidade e segurança para este inverno rigoroso. Eu acho bem isto. Acho bem, sabe porquê? Porque nós aqui somos todos idosos. Qualquer coisinha. É que aquilo apita mesmo uma série, como eu ali já apitou. E aquilo é bom porque se a gente, se incendiar aqui alguma coisa, eu tenho lareira ali, tenho lareira aqui, tenho lareira ali. Uma pessoa muitas vezes acende e sai. E aquilo começa a apitar e a gente sabe que ali há fogo. Os equipamentos começaram a ser instalados nestas aldeias do Conselho de Caminha, mas a iniciativa estende-se a todo o distrito de Viana do Castelo, onde serão distribuídos cerca de 4.200 sensores, detectores de fumos. Vamos fazer essa distribuição, concelho a concelho, de acordo com o critério que cada município entender, seguir, mas essencialmente para servir populações como esta da Serra de Arga, que está em situação de isolamento. Estes sensores de fumo apitam e alertam não só cada uma das pessoas se adormecer, se estiver numa situação, noutra sala qualquer da sua habitação, mas também os vizinhos que estarão alerta naturalmente para poder ocorrer a estas situações. Olhamos assim para aqueles que estão mais vulneráveis, num contexto de Covid sim, mas onde continuam a existir outros problemas e a Comissão de Proteção Civil está cá para tentar atenuá-los, se não puder resolvê-los. Uma forma de prevenir possíveis ocorrências e proteger a população que mora sobretudo nestas aldeias mais isoladas.